Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Essa é a nossa jornada de aprender inglês em casa E dessa vez galera, esse é um daqueles vídeos que eu faço uma comparação de leitura Da primeira vez que eu li o texto para a segunda vez agora E essa é a última parte desse texto Para quem não percebeu, essas partes todas que eu estava lendo Faz parte de um texto grande Que está no site do Mário Vergara Vou colocar o link aqui na descrição Como vocês podem ver, o texto é grande Finalmente cheguei na última parte dele aqui Consegui estudar ele inteiro E antes de eu mostrar a comparação de leitura aqui E o que eu aprendi No último vídeo eu pedi para vocês darem like no canal Ajudou bastante Então dê-me like nesse vídeo aqui também galera Para ajudar o canal a chegar mais pessoas que querem conhecer o canal Que querem aprender aqui junto com a gente Seguindo aprendendo em casa Mas é isso aí, bora para a comparação Eu não vou colocar o vídeo aqui inteiro Porque acho que fica chato para quem já assistiu Vou colocar só um pedaço para vocês verem como é que estava a leitura a primeira vez That is my story in life It was my story in the past And it... It... Eu não sei o que é esses dois L Eu acho... It be... And it be my story in the future Ah, eu acho que aqui é It will The ability... The ability to never give up And the... And the answer... No where I want to go I will not... Como vocês podem ver, estava bem travado E agora eu entendi o uso desse it Apóstolo LL Que é it will Da ideia de futuro E eu vou ler aqui agora para mostrar a diferença That is my story in life It was my story in the past And it will be my story in the future The ability to never give up And to always know where I want to go I will not let anybody deter me from that goal And I will not never let anybody discurs me from achieving my goals Oi Não se assuste Aqui é o Thiago na edição Eu estava editando o vídeo e percebi que eu falei uma coisa errada no texto Eu ia editar aqui e falar para vocês onde eu errei Mas eu resolvi deixar esse desafio para vocês Então volte na parte que eu estava lendo E veja qual foi a palavra que eu falei Que no texto não tem Já que a ideia do canal é praticar Então pratica aí Escreve nos comentários se você achou Valeu Agora eu entendi o que o texto significa Sei do que ele está falando Aprendi muito com esse texto aqui Lendo as estruturas dele Estudando as estruturas por fora Antigamente Bem antigamente Quando eu tentei estudar inglês pela primeira vez Eu pegava um texto E tentava traduzir com o dicionário Eu não tinha tradução Isso ficava tipo 3, 4 horas Num texto pequenininho De 6 linhas Levava muito tempo Então tendo a tradução ajuda bastante Eu vi que teve uma galera Que baixou esse pedaço do texto Comentei embaixo Como é que foi o estudo de vocês Se vocês já conseguiram estudar esse texto Já consegue pronunciar ele Eu acho legal você não só Ficar estudando mentalmente Mas sim tentar pronunciar ele Grava num WhatsApp sua voz Ou num qualquer gravador Grava sua voz E depois faz a comparação Mais ou menos com a que eu faço aqui Mas comenta aí embaixo Você que baixou o texto Se conseguiu estudar ele Como é que está Eu vou procurar um novo texto com áudio agora Depois dividir ele certinho Pra continuar estudando aqui junto com vocês Se você quiser esse texto completo Tem um link na descrição Se quiser só essa parte que eu li Tem um link também na descrição Que eu separei já bonitinho pra vocês Mas é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Dêem joinha Não pela minha pronúncia Pelo menos pelo meu esforço aqui Vamos continuar estudando E até a próxima E até a próxima E aí E aí